Sejam bem-vindos ao Talento Saboroso, o canal onde todos podem cozinhar. A receita de hoje é a torta de morango e queijo. Muito prática, rápida, fácil de fazer e vai bem a qualquer hora. Numa tigela, colocar 80 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente e mexer até ficar bem cremosa. Adicionar 45 gramas de açúcar e 8 gramas de açúcar de baunilha e mexer até combinar os ingredientes e o açúcar derreter. Acrescentar 1 pitada de sal e 1 gema e mexer bem. Lembrando sempre que todos os ingredientes e o modo de fazer da receita vão estar lá embaixo na descrição do vídeo. Adicionar 125 gramas de farinha de trigo e mexer até obter uma massa homogênea. E nessas promessoriais sãoodes para a nossa garage. Tutori Michelolini da быть um colocar na água reta com uma massa homogênea. Cookie contactar com�� e descobre uma receita boa infância. Entãonaire 2 set brakes, o valor do vídeo efecte a verdadeira social. Respira fogão com uma massa homogênea. E neste 1972 quando mesmo Enrolar a massa num filme plástico e levar à geladeira por uma hora. Retirando da geladeira, abrir a massa entre dois pedaços de filme plástico, passar o rolo para poder envolver a assadeira. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Contar uma assadeira desmontável com manteiga. E transfira a massa para a assadeira. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. ambiente, e mexer até ficar bem cremoso, acrescentar 35 gramas de salt cream, e bater, adicionar 35 gramas de açúcar, e bater até o açúcar derreter, adicionar um terço do chantilly, e bater um pouco, adicionar o resto do chantilly, e mexer delicadamente com a espátula. Rechear a crosta com o creme, nivelando uniformemente. Decorar com morangos. Música E blueberry, e colocar na geladeira por uma base de 2 a 3 horas, para o creme ficar consistente. Música Retirando da geladeira, desenformar e colocar numa travessa. E essa é a torta de morango com queijo. Obrigada por ter nos assistido, ter nos visitado. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, fazer o seu comentário, e compartilhar a receita com seus amigos e familiares. Música Até a próxima! Música 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 Música